Eu tô apaixonada por um menino, mas ele tem namorada. Será que eu devo sair com ele? Tô apaixonada pra namorada de um amigo meu. Se ela tá gostando dele, também ele deu uma piscadinha. Ele fez alguma coisa pra... Ele deu qualquer finalzinho. Porque não é que você vai ver o homem, você vai se apaixonar. Nem precisa ser da sua amiga. Só que ele é alguma coisa. Eu quero ficar virgem até o casamento, mas meu namorado nem pensa nisso. Será que ele casa comigo? Hoje em dia, não tem mais virgemidade. Hoje em dia não tem mais respeito. Não é que nem eu tenho, porque não casava virgem, não casava. O namorado, se ela dá, ele aceita. Se não dá, ele vai embora. Você tem que sentir a situação. Se você quer ficar virgem até o casamento, bate o pé. Mas se você ver que ele vai fugir, ele não é homem, então, pra você. O namorado vai embora. Se ele não tem relação, ele vai embora. Vó, é uma questão financeira ou emocional? Tô realmente cansado de pagar a conta de restaurante, que aqui em São Paulo não é barato, não é? Pra minha namorada. E ela nem pensa em abrir a carteira. O que eu devo fazer? Que tem que dividir. Metade de cada um no restaurante. Se ele tá cansado de pagar, fala com ela e paga entre os dois. Não fica pesado pra ela nem pra ele. Só se ela trabalhar, até tá certo. Pagam os dois, né? Mas e se ela não estiver trabalhando? Então ele não vai mais no restaurante. Isso. Vai uma vez por mês e acabou. E acabou. E se ele vê que tá pesado, para de ir no restaurante. Para. Com o hot dog na esquina. Prefiro jogar videogame ao ficar com a minha namorada. E agora? Você vai acabar com tendinite e sozinho. Você pode dividir teu tempo entre o videogame, uma hora, uma hora e meia, e depois vai namorar. Porque é assim a regra da vida. Eu acho, se ele prefere o negócio de, como é que é? Videogame. Videogame. O Denis também não tá muito interessado nela. E se continuar assim em casa, vai continuar a mesma coisa. Eu tô saindo com o menino há nove meses e ele não me pede de namoro. Será que ele tá me enrolando? Eu acho que ela tem que chegar nele e ser sincera com ele. Perguntar. O que é que você quer? Você gosta de mim, você tem boas intenções, aí se não tiver, chute. A filha avança. É, vaza. Acho que um amigo está dando em cima da minha mãe. E agora? Primeiro tem que se certificar. E depois você tá nada a ver com isso. A tua mãe é grande, vacinada. Você só pode dar conselho ou dar uma indireta à tua mãe, que você tá sabendo. Mas você não pode ir nos braços e brigar. Não se mete em encrenca. É isso aí. Eu acho também. Me apaixonei por uma mulher casada, grávida de dois meses e um filho de um ano e meio. E agora? O que eu faço? Ele se apaixonou por essa mulher? Ele que vai se catar. É. Eu acho. Ele que se dane. Ele que se dane. É errado isso daí. É errado. Ele vai destruir um casal? Um casal. Um filho, uma família inteira. Eu acho. Ele merece saber que é uma surra. Eu também acho. Ele merece uma surra porque a mulher tá esperando o neném lá. Não tem nada que se meter. Ele que vira a esquina e sai e muda de cidade. É. Isso. Sabe lá também se ela não andou dando umas olhadinhas pra ele assim? Aí ele gamou. Dando uma na piscadinha. Tem essa também, né? É. Porque ele não vai gamar só porque viu a mulher, ainda a mulher mexida com o filho. Quem sabe ela, entre ele e o marido, ela falou assim, isso aí é um tipão. Ele ficou mais bonito do que o meu marido. Então, ela pode tentar dar umas olhadinhas e aí ele já gamou. Põe ele no escanteio. Tô aqui, ó. Meu anjo quer camisinha. É. Não é oco camisinha. É meloja camisinha. Ele que vai se catar. É. Eu acho. Ele que se dane. É. 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 Tchau, tchau.